É isso aí gente, o programa Missura Fena esteve na festa da Bruna Vilaça, 15 aninhos e uma festa muito bem produzida. Marabéns a todos os envolvidos. Filha da Rosane Pereira com o nosso amigo Djalma. É maravilha, vamos conferir tintim por tintim como é que foi essa grande festa com o Renato de Brito. Vai daí Renato. Olá, muito boa noite. Hoje nós estamos aqui diretamente do Autonóvel Clube para comemorarmos juntos o aniversário da belíssima Bruna. Filha da nossa colaboradora Rosane Pereira e do grande Djalma Vilaça. Pois é Djalma, 15 anos em quem diria, o tempo passa depressa, há pouco tempo uma menininha fazendo campanha publicitária e hoje enfrentando o debi na sociedade. É muito bom, a festa é ótima, a gente fica todo envolvido com a festa, né? É muito legal, traz os amigos e principalmente os amigos dela, né? E na hora da valsa, vai ficar emocionado? Já estou começando, vai ficar nervoso, né? Então é normal. Mas estou tranquilo, a gente está aí para aproveitar a festa. Eu acho que vai ser uma festa bem descontraída, o pessoal está todo amigo da gente. Então vai ser bom. Tá bom, parabéns pela organização, está muito legal. Pois é, nós estamos conversando aqui agora com Rosane Pereira, nossa colaboradora, amiga e mãe da aniversariante. É uma sensação de dever cumprido, Rosane? É uma sensação de alegria, de ver todo mundo aí, né? E estou feliz de vê-la, feliz. E a expectativa da aniversariante para a valsa? Ah, ela está tranquila. É? É, está tranquila, acho que vai dar tudo certo. O mais legal é a oportunidade de reunir os amigos, de encontrar as pessoas e de celebrar um grande momento, né? Isso, com certeza. Nós estamos muito satisfeitos com a presença de todos, né? E com a equipe também que trabalhou para montar a festa. Então agradecer a todo mundo, fica tudo muito bom. Parabéns pela organização. Obrigada. E agora o grande momento da noite, a hora de Bruna ser apresentada à sociedade e a hora da valsa. E agora o grande momento da noite, a hora da valsa. E agora o grande momento da noite, a hora da valsa. E agora o grande momento da noite, a hora da valsa. E aí 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 E aí